Flagra com suposta traição em show de Gustavo Lima é assunto na web. Eita, entenda o que aconteceu. Gustavo Lima encerrou nesse domingo, 15 de agosto, sua turnê pelos Estados Unidos. Com ingressos esgotados em todos os shows, uma verdadeira multidão se reuniu para curtir os hits do embaixador. No entanto, algumas pessoas encontraram outra forma de se divertir durante uma das apresentações. Um casal, ou seria trisal, foi visto em momento íntimo durante o show. Na imagens que viralizaram, um homem aparece passando as mãos nas genitálias de uma mulher por cima da calça. Momentos depois, ele se inclina e beija outra na cabeça. A mulher que recebeu o beijo parece não perceber a movimentação atrás dela. Com isso, a web também especula que se trata de um flagra de traição. Após declaração de amor, Gustavo Lima surge com Andressa. Os fãs do casal Gustavo Lima e Andressa Suita estão em festa. Após o cantor fazer uma declaração de amor em show nos Estados Unidos, os dois apareceram juntinhos nas redes sociais. Nos stories do Instagram, Andressa mostrou que está curtindo a noite ao lado do sertanejo. Nas imagens, Gustavo surge deitado na cama e uma das mãos da influenciadora cobre os olhos do cantor. Os fãs, é claro, se derreteram com a publicação. Amo vocês, Deus abençoe vocês e essa família tão linda, e amo esse casal. Foram alguns dos comentários deixados na web. Neste último domingo, 15, Gustavo Lima fez o último show de sua turnê nos Estados Unidos.